Esse vídeo é uma dica de como ter acesso à câmera secreta do WhatsApp do Stories. Vem comigo que eu vou te mostrar e não deixe de participar da promoção para concorrer a R$200 no Pix, o link está na descrição. Para você acessar essa câmera aqui que você está vendo, esse atalho de câmera secreta do WhatsApp para o status, você vai fazer o seguinte, venha na tela aqui do seu celular, venha em widgets, selecione aqui o WhatsApp, eu utilizo o WhatsApp Business, mas escolhe o WhatsApp normal ou o Business que você utilizar, tanto faz. Segure aqui apertado na câmera, ó. Está duplicado aqui, né? Mas é a mesma coisa. Vou clicar aqui na câmera e pronto, vai abrir direto o Stories do WhatsApp. É um atalho, uma dica secreta aqui para utilizar essa câmera do WhatsApp. Gostou da dica? Dá like, se inscreve e não deixe de participar da promoção. Vou concorrer a R$200 no Pix. O link está na descrição. Até a próxima.